Os náhuas não são invasores. Os náhuas são muito preservadores e cuidam do seu território. Nosso povo foi todo morto em Cruzeiro do Sul. Todo mundo sabe disso, a história do povo extinto. E a gente vê cada ano se passando e as invasões crescendo muito mais. Grandes fazendeiros querendo fazer suas fazendas. Nós estamos demarcando por conta própria porque nós não queremos viver a nossa terra destruída pela mão do fazendeiro e nem pelas mãos dos brancos. E aí Vamos lá. Vamos lá. Se é por isso que eles não queiram demarcar a terra dos náhuas, porque não tem recurso, é porque não tem dinheiro, eu quero provar para o mundo inteiro que nós vamos demarcar a terra indígena náhuas sem precisar de nenhum centavo do governo e nem de presidente. Essa estrada não vai ser feita que nem eu estou fazendo, essa alta demarcação não, ela vai ser feita com várias máquinas. É muita máquina quebrando, destruindo tudo, espantando o que é de caça, os animais, tudo vai sumir no mundo. E com esse caminho que eles vão fazer essa estrada, não é para a melhoria de ninguém, com a atiração de petróleo, que eles pretendem isso, o atiramento de garimpo, fazer garimpo dentro das terras indígenas, então assim, é uma grande destruição. Rapaz, por esse governo que está aí, ninguém não tem esperança, por isso que nós criamos essa decisão. porque a gente sabe que desde a campanha dele, que ele dizia que se ganhasse, não demarcaram um palmo de terra para nenhum índio. O índio que votou nele porque foi burro. A gente vai colocar as placas e dizendo qual é o garapé, onde é o divisor, daqui para cá é terra indígena, daqui para cá é parque, e vou entrar em parceria com os coordenadores gestores do parque, para a gente ter um acordo para essa fiscalização continuar junto, em parceria com os coordenadores, daqui para a gente ter um tomate cacete, eu acho que viciar Música Nós não falamos mesmo na língua, porque o nosso povo que falaram na língua, a gente não chegou a ver que faleceram. Mas o nome dos animais e de tudo nós resta atento. Música Eu tive muita dificuldade, mas depois que eu tive o conhecimento, comecei a tomar o daimo. Aí veio aquelas coisas na minha cabeça, que eu dizia, eu vou tomar o daimo hoje para resgatar a nossa cultura do povo nágua. Música 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 Música